Calma aí Olha o que acabou de chegar pra mim Comprei pro meu quarto E como sempre A gente vai começar aqui Mais um vlog Fazendo unboxing A gente tem uma Alexa Mas que na verdade é um Echo Dot E uma Que eu não sei A gente vai descobrir agora Isso aqui é Alexa Pra quem não sabe É aquela coisinha da Amazon Eu tenho uma bem ali Só que essa fica dentro De casa Na sala E eu vi uma promoção Na Amazon Isso aqui custa 50 dólares E tava por 13 dólares Ou 14 Eu não lembro Mas tava bem barato Então eu decidi comprar E junto Eu comprei esse É Não é adaptador Mas Um suporte Obrigado Lucas Um suporte Pra colocar a Alexa aqui dentro Agora a gente só precisa Colocar a tomada Dentro dessa borrachinha azul Pronto A gente agora vem aqui Coloca a tomada Com a borrachinha azul Meu Deus Ela não entra mano Ela não entra mano Juro Ela entra Mas tá demorando E aí depois também De dar a volta Nos cabos O cabo é bem grande A gente deu a volta aqui no meio No cabo todo Agora fica dessa forma Alexa A gente só Conecta ela na tomada Certinho E liga Caraca Funcionou já mano Mas já conectou lá? Eu acho que já deve ter conectado Ah não ó Tá certinho Mas saiu por lá o som também Meio que saiu o som em tudo Porque a gente tem uma Alexa aqui em casa já E é a primeira vez que eu tô ligando essa Só que o que eu acho que eu vou ter que fazer agora É conectar ela no meu celular Que isso gente? Cheque o dispositivo que você gostaria de usar E make sure bluetooth is turned on Alexa Caraca Shut up Tá bom Eu acho que eu vou ter que pegar o meu celular E fazer essa Alexa aqui Conectar no meu celular E também eu vou estar lá em cima No meu quarto Mas agora tá saindo aqui Pronto Eu vou ter que baixar o aplicativo da Alexa E conectar nessa mini Alexa Que vai ficar lá no meu quarto Você vai ter mano Tranquilão mano Bota a musiquinha pra mim Acabamos de subir E fazer a configuração da Alexa Olha o Lorde Bem fofo Mas a gente acabou de fazer a configuração da Alexa no celular E agora ela tá 100% pronta O lado bom é que ela poderia ficar em qualquer lugar Ali atrás tem uma tomada Ali também tem uma tomada Ali atrás tem outra tomada Só que eu acho que essa aqui perto da porta é a melhor Porque eu não uso ela Então vai ficar aqui parada E eu acho que é a melhor pra gente deixar Vamos fazer um teste Alexa Tocar Bravo Bravo Agora Alexa Quem é Lorenzo Franco Lorenzo Franco é um youtuber com 400 mil usuários inscritos O canal foi criado em 31 de março de 2013 E desde então Ele teve 20.779.869 visualizações em 292 uploads Que isso? Caraca É que você vai falar que isso não é o governo Tá maluco, velho Por essa eu não esperava Hoje é o meu último dia de faculdade É... Último dia de faculdade Entre aspas, né É o último dia do meu semestre Nos Estados Unidos Pra quem não sabe Eu estudo em Orlando Eu faço faculdade aqui em Orlando E hoje é o último dia do meu semestre Eu não lembro qual que é o semestre Isso não vem ao caso Mas o que eu queria falar com vocês mesmo É trazer um update da minha faculdade Trazer um update do que que tá rolando De quais são os meus planos Lorenzo, o que que você vai fazer? O que que você pretende fazer? Muita gente me pergunta sobre isso E eu queria conversar um pouco com vocês Fazer um update Esse aqui é um vídeo update da minha faculdade E provavelmente você deve estar se perguntando Lorenzo, por que que você vai pausar a faculdade? Eu já vou te explicar Deixa eu só ir pra casa Porque eu tenho uma prova pra fazer Música 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 Vou fazer um cafezinho aqui agora pra mim Pra eu poder tomar um café Enquanto eu faço a prova Eu já tô cans... Vê... São 10 horas da noite 9h45 Pra ser exato Se eu tomar um café agora Eu não durmo mais Então eu não sei o que eu faço Tive uma ideia melhor do que café Fazer Chocolate quente Música Não repara muito na bagunça do meu quarto Mas agora tá na hora de eu fazer a minha prova Minha última prova Minha última prova do semestre Como eu falei com vocês Tá gostoso Tá muito gostoso Ficou muito bom Só que tá quente Tá muito quente A prova que eu vou fazer aqui agora Ela é de biologia Nesse último semestre Eu fiz duas matérias Que foi de speech E de biologia Justamente porque a gente tava Todo mundo dentro de casa Não tinha aula na faculdade Então Como não tinha aula na faculdade É muito ruim eu pegar uma matéria Que é difícil Se eu for pegar uma matéria Que eu nunca aprendi Que eu nunca vi na vida Cara Eu preciso Ficar assistindo as videoaulas Assistindo o vídeo do YouTube E eu não consigo Eu não consigo aprender De verdade Coisas que eu Nunca vi Na vida Dessa maneira Então eu preferi pegar Umas aulas mais básicas Que é biologia geral E aula de speech Que é de oratória É bem fácil A gente só precisa falar Na aula basicamente E hoje é o exame O último Final exam A última prova De biologia Porque o de speech Eu já fiz no domingo A gente tinha que fazer Um vídeo de 3 minutos Sobre quem a gente é Do que a gente tem orgulho Da nossa pessoa O que a gente vê O que a gente enxerga na gente Que a gente sente orgulho Então foi bem da hora Não foi tão difícil Porque eu trabalho com isso Falando com as pessoas Então é algo que Eu tenho facilidade de fazer Mas foi bem divertido Foi bem divertido E agora não é divertido Agora eu tenho uma prova De biologia E isso não é nada divertido Então assim que eu terminar Essa prova Eu vou contar pra vocês O que eu vou fazer Com a minha faculdade A minha decisão Basicamente foi Pausar a faculdade Eu acabei de terminar As minhas duas aulas Que eu tinha Acabei de fazer A última prova De biologia E a minha decisão Pra esse próximo semestre Foi pausar As minhas As minhas aulas Na faculdade Dar uma trancada Na faculdade Como a gente costuma dizer Por um motivo Eu não consigo estudar online E você? Você consegue estudar online? Como que tá sendo A sua faculdade? Como que tá sendo A sua escola? O seu ensino médio? O ensino fundamental? Não sei Comenta aí embaixo Como que você tá lidando Com as suas aulas online? Eu já tentei Eu não consigo estudar online Eu tentei de todas as formas Mas eu não consigo Não dá Eu vou ver o meu dever Falta uma hora e meia Pra eu fazer o dever Porque eu não tenho tempo De fazer o dever Eu tô fazendo outras coisas Eu vou esquecendo E quando eu abro online Não dá tempo Eu não consigo Eu não consigo conciliar Quando as coisas estão online Então essa é a minha decisão final Eu, Lorenzo, declaro aqui Que eu estou pausando Trancando a faculdade Pro próximo semestre Até as aulas voltarem A ser presenciais Então quando as aulas voltarem A ser presenciais Aí eu volto também A faculdade E vai ser até bom Porque eu vou poder gravar Pra vocês O meu dia na faculdade Os meus amigos da facul Os gringos As gringas Cês gostam Eu sei que cês gostam Então eu vou aproveitar Pra poder fazer a faculdade Quando voltar As aulas presenciais Por enquanto Tá tudo online Então É melhor trancar É melhor dar uma pausa Seis meses Foque em outras coisas Foco no YouTube Foco na minha vida pessoal Nos meus projetos Nas minhas empresas E Vai dar certo Eu só sei de uma coisa Neste momento O Lorenzo está Indo Dormir Então eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Gostado desse vlog Falei um pouco sobre a minha faculdade Abri também a Nossa grande amiga Alexa Fala Tchau Para as pessoas Desculpe Não conheço Não conheço Já já aprende Tá Já já aprende Mas se você Veio pela primeira vez Aqui no vídeo Se você caiu de paraquedas Faça parte Do Dream Squad É só você se inscrever E você que já faz parte Do Dream Squad Deixa eu até colocar Um efeito aqui Calma aí Calma aí Você que já faz parte Do Dream Squad Você tem Essa é a minha cara De desesperado Porque o controle caiu Tá mas Isso não faz diferença Vai Lorenzo Volta a falar A obrigação De deixar o like Nesse vídeo agora Deixa o like Nesse vídeo agora Se você já faz parte Do Dream Squad E também me segue Nas redes sociais Principalmente no Instagram Lorenzo Franco 10 Por lá eu posto Todo o conteúdo Por lá eu posto Todas as coisas Antes de chegar Aqui no vlog Então me segue Lá no Instagram Lorenzo Franco 10 E é isso aí A gente vai ficando por aqui Um beijo no seu coração Te vejo no próximo vlog Falou Descendo a onda Descendo a onda Descendo a onda Veio, 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 vai Calma a cama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá vindo a onda Não tá vindo atrás Você tem 3 segundos 3, 2, 1 Que que foi isso, velho Olha aqui, velho Olha aqui, velho Olha que que tava torto A onda tá vindo Você tá remando Você tá remando Onda tá vindo 3, 2, 1 Subiu Caraca Pega Agora o tubo 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 Obrigado.